Lembrando que este é o sorteio da Timi Mania, concurso 1508 com o prêmio estimado em 5 milhões e 300 mil reais. O valor exato será divulgado após o rateio entre as apostas vencedoras dos prêmios fixos. Vamos mostrar como vai funcionar o sorteio da Timi Mania. Aqui temos o globo número 3 com suporte abastecido com as 80 bolas numeradas de 01 a 80. Serão sorteados 7 números e em seguida o globo será reabastecido para o sorteio do time do coração que possui o mesmo universo de números da Timi Mania. Temos as auditoras populares aqui, nossas auditoras, a Janaiane de Caetano e Marilene de Araújo, atentas a cada procedimento deste sorteio. Muito bem, a nossa garota da sorte hoje, a Bete, nos auxiliando nos sorteios desta terça-feira. Tudo pronto? Vamos começar. Sorteio da Timi Mania, concurso 1508, bolas posicionadas. Boa sorte para você que apostou. Valendo! Globo carregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 01 a 80. Começou o sorteio da Timi Mania. Pode chamar o primeiro número, pode chamar, pode chamar que a sorte vem. Bola vermelha, número 11, vermelha 11. Já acompanhamos o sorteio do dia de sorte, agora você conferindo o sorteio da Timi Mania. Na sequência tem dupla cena, tem quina, fique atenta, fique atento. Bola rosa, número 16. Rosa, 16. Na Timi Mania você ganha a partir de 3 acertos. E aí, está marcando? Vamos seguir sorteando. Mais uma bola saindo do globo. Branca, número 80. Branca, 80. Este prêmio pode sair para você hoje, hein? 5 milhões e 300 mil reais é o prêmio estimado na Timi Mania. Boa sorte para você que apostou. Bola rosa, número 46. Rosa, 46. Loterias, caixas, já pensou? O globo girando, você chamando, a sorte chegando. Bola marrom, número 64. Marrom, 64. Este é o concurso número 1508 da Timi Mania. Foram sorteados cinco números, faltam dois. Na sequência, o sorteio do time do coração. Você tem mais chances de ganhar na Timi Mania. Bola laranja, número 49. Laranja, 49. Falta pouco agora. Sua sorte pode vir com este número. Vamos chamar o sétimo e último número da Timi Mania. Bola verde, número 13. Verde, 13. Confira comigo as sete dezenas sorteadas no concurso 1508 da Timi Mania. 11, 16, 80, 46, 64, 49 e 13. As auditoras confirmam? Confirmo. Confirmo. Obrigado. Primeira etapa realizada, validada. Agora, passaremos ao sorteio do time do coração. Conforme explicamos, o globo será reabastecido para o sorteio do time do coração. O Alexandre, nosso colega da caixa, a Bete, nossa garota da sorte, vão participar deste procedimento de reabastecimento do globo. Vão recolher as bolas sorteadas na Timi Mania e colocá-las no suporte acima do mesmo globo. Globo número 3. Lembrando que para o sorteio do time do coração são utilizadas também 80 bolas numeradas de 01 a 80, o mesmo universo de números da Timi Mania e cada número corresponde a um time de futebol conforme a tabela de times exposta na tela da TV. Você acompanhando ao vivo, por meio dos perfis da Caixa e da Rede TV, no YouTube e no Facebook, os sorteios desta terça-feira direto do Espaço Loterias Caixa em São Paulo. Sorteio do concurso 1508 da Timi Mania com o prêmio estimado em 5 milhões e 300 mil reais. Este procedimento de reabastecimento do globo acompanhado por nossas auditoras, Janaine Caetano e Marilene de Araújo. Vamos começar? Passaremos agora ao sorteio do time do coração. Bolas posicionadas, valendo! Globo recarregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 01 a 80. Sorteio do time do coração. Qual é o seu time do coração, hein? Boa sorte pra você. Bola verde, número 53. Verde, 53. E o time do coração é Pai Sandu do Pará. Pai Sandu do Pará é o time do coração. As auditoras confirmam? Confirmo. Confirmo. Obrigado. E aí era o que você esperava? A sorte estava na sua aposta? Fique atenta, fique atento. Logo mais você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. Basta acessar loterias.caixa.gov.br.